A moto de 4,7 graus na escala Richter foi sentido na região do Vale do Ribeira, no sul aqui do estado de São Paulo. Pelas redes sociais, moradores da região relataram a sensação do tremor, publicaram imagens com a mensagem de alerta recebida pelo celular. E segundo o Centro de Pesquisas Geológicas dos Estados Unidos, que monitora terremotos em todo o mundo, um tremor de mais de 5 graus na escala Richter foi registrado ontem no Chile. O que poderia explicar aqui o fenômeno no Brasil?